Chegou a hora de fazer bonito, vai ter cheiro, manda pra nóis! Eu preciso partir, eu sei que não vou resistir Vem embora, vem embora, portão que vai funcionando por ali, portão do Filho Mijega Vem embora, portão do Filho Mijega que vai funcionando por ali, abriu a porteira, funcionou, mandou pra fora, sensacional É picou, pulo, levou lá em cima, entrou na tua, administra pra parar no boi, uma salva de palma, vai parar, vamos ver comenta, meu amigo! Joe Dallas Olha Joe, e começa o seu curral do jeito que você gosta, boiadeiro, com chave de parada O posicionamento em cima do touro é tudo durante os longos 8 segundos O animal quer impulsionar o cowboy pra fora do giro e aquele braço livre, ele vai remando junto com a frente do touro No finalzinho, quase que ele passa a frente dos movimentos do animal, vamos ver a avaliação dos nossos juízes 10 anos no rodeio de Colorado desde 2014 Vambora, vambora, tem porteira pronta por ali Portão que vai funcionando, o portão da Megalete pra ele Marcelo Adriano Silva vem do Rio Branco do Acre É touro precioso pra ele, do companheiro Márcio Espinhosa, vai embora pro Jô Trigo da Porteira, levou legal Entrou na contra, é só de mim, ele estrapa para parar, ele estrapa para parar Uma salva de palma Calma Olha, tá aí um cowboy que veio de longe do Rio Branco no Acre E olha o talento desse cara pra montar em touro Ele já mostra pra quem que vê, olha lá, calma A tranquilidade dele, ó O animal começa a girar, observa aquele braço esquerdo do cowboy, ó Ele movimenta juntinho com a frente do touro, não afasta da corda em momento algum E de contramão ainda, ó Parada boa Todo mundo, valeu Lorena! Valeu Lorena, vem! Fiquei o vagabundo, chora Fiquei o vagabundo, embora pra ficar enquanto sai chutado do portão Pula, 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 pula Ponte no jeito, vindo, 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 vindo É tudo, não tá comendo o ira, atualizou, mas porque não vai contra a corda na mão Eita! Leva no condosinho, leva fechado Para no condosinho, está sendo da seta, tá no pé só administrando E só vai vir, chata daí! Adriano Vargas Sinal de positivo, vai ser avaliado, Moreira! É, o touro entra, girando ele bem com o passado Sempre na frente do touro, fazendo bem a sua parte E leva fechado os oito segundos Manda essa montaria todo o pessoal lá de Jacarezinho De dezessete a vinte do mês de julho Vem, bora! Vai embora, portão que vai funcionando por ali, bora! Vem, ele é Berner Denner É Bner Denner da ruda Vem do touro, neto do rei Touro, neto do rei da companhia Mosse Espinosa Vem da cidade de Poconé Matou, trouxe, puxou o trigo da porteira Matou pra fora, levou legal Administro pulou, entrou na... Opa, para! Uma salva de pão, vamos ver se deu tempo! Obtemos os oito segundos, vamos para a revisão A gente pede pra fazer a revisão, pra gente cronometrar novamente Pra não ser nem prejudicado e nem... O campeão não pode ser nem prejudicado e nem ser favorecido Sempre a regra justa pra todos Então, vamos aguardar os números 86,50 Uma das maiores até agora! A beleza do time da mídia, valeu Guilherme Valeu Febrinha, Estebanelli Ao nosso parceiro Fernando Lucão Ao Lealdini, tá de volta do time Valeu Lealdini, valeu todo time da mídia Dos Camisa Preta e Equipe Roseta A polícia abre a porteira, bateu pra fora, subiu A ponta do estaca! Estaca no braçada, tá no telefone, um filtrado conduzindo Falando na matriz, poliando, levando Olha o som de Zabaviz E o menino do Parala do novo repartimento A equipe do meu parceiro Sassi E o Capelão mandou uma peonada dura Teve o Alaí de Alves que fez história aqui E agora vem os paraense Que montada Morena Que montada boa Usando e abusando do breque do joelho E eu falo que se o Ronaldinho Que fenômeno tivesse o joelho desse cowboy A gente não tava passando apurado Igual tá passando com a Seleção Brasileira Ele paga fechado nos oito Nota! 89 pontos Aí é... Roseta! Agora vai!